É que você não imagina aonde o papai me levou hoje. Te mandei uma foto no celular. Ai, você acha mesmo que o papai comprou essa casa? Sim! Como sempre, ele tirou muita onda. Ela é muito linda. Assim, tem piscina, academia, um jardim... Parece legal. Ai, não começa a dar uma de chata não, sua bobinha. Melhor, me ajuda a convencer a mamãe pra vocês irem morar lá comigo. Já te disse que eu não penso em me meter nas decisões da minha mãe. Não sabemos de onde meu pai tem tirado o dinheiro. Ai, sei lá. Ele tá trabalhando, fazendo muitos negócios. Pensa uma coisa. O mega sonho da mamãe é voltar a morar com as suas filhas. Sim, mas não com o papai. Mas é óbvio que ele não vai morar lá até que a minha mãe deixe. Mas a super casa é pra nós três. Hum, eu não sei. Mas se a mamãe aceitar, amanhã saímos da casa do bairro. Tá vendo? Perfeito! O meu pai me falou que a mamãe finalmente acabou com o irmão Pateta. Tomara que se acertem logo. Porque eu acho que a minha mãe ama o Vicente mesmo. E eu gosto de vê-la feliz. Ai, não, Regina. Que nojo. Amanhã eu busco vocês pra vocês conhecerem a casa nova. Ok. Quando a mamãe vir à casa, eu juro que ela vai se arrepender de ter morado nessa casa aí.